Opa, e aí, tudo bom? Pessoal, mais um vídeo da saga desses vídeos que eu estou gravando aqui em São Paulo. Eu tô sentado num banquinho que balança. Tô em viagem e olha só, o vídeo de hoje tem tudo pra ser uma delícia. Isso é o pior adiativo pra falar com o vídeo. Pode falar, não, ele vai ser engraçado, vai ser divertido. Mas uma delícia é novo. E por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vai comer. Mentira, sou só eu. Você provavelmente, você não vai ter a chance de comer isso aqui. Pô, se você quiser colar aqui, pô, tá convidado. É o seguinte, como eu tô aqui em São Paulo, a gente tem aqui hoje o iFood. Porque lá na minha cidade, o iFood até existe, mas tem muito pouca opção. E tem um tipo de vídeo que eu sempre quis gravar lá, só que não tem como. Que é comprando um iFood, tipo, do mais caro. Tipo um lanche, tá ligado? Um hambúrguer do mais bem avaliado e tal. Do mais chique, não sei o quê. E comparar com outro que, assim, quase ninguém gostou. Uma avaliação baixa. Vamos ver se tem diferença mesmo. Se a avaliação realmente vale a pena. Se os comentários que o pessoal fez e deixou lá no aplicativo, se tá certo. Será que o lanche mais caro é muito melhor do que o original? Não, 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 peraí. O que eu falei? Será que o lanche mais caro é muito melhor do que o original? Muito melhor do que o original? Mano, da onde que eu tirei o original? Eu quis dizer, será que o lanche mais caro vai ser muito melhor do que o lanche barato? Eu falei que o original? Eu não entendi. Mas enfim, vocês entenderam. Perdoe o erro aí. É o que a gente vai tentar descobrir aqui hoje. Demorou? Por isso eu tô aqui com o meu smartphone, também conhecido como iPhone, também conhecido como celular. Mas eu tô aqui com o meu celular, eu tô falando BC. Eu já vou aqui pra gravar a tela e é o seguinte. Nossa, eu tô com fome, tá? Eu tô gravando isso aqui, já são... Cadê? Cadê a hora, Bera? Já são 8 horas da noite. A última vez que eu comi, era 1 hora da tarde. Eu comi um negocinho de nada. Acho que até se o negócio for ruim, eu vou achar bom, tá ligado? Vou começar a gravar a tela aqui. Opa, pessoal, tudo bem? Então, mais um recado aqui. Eu falei no vídeo que eu ia colocar a tela pra gravar, só que não vai ter a imagem da gravação de tela, porque eu perdi a gravação. Então, assim, vocês me perdoam mais um erro normal. Eu já sou burro, isso aí não surpreende ninguém. Vamos continuar aqui que vai ser bom mesmo assim. Então, vamos abrir aqui, ó. Cadê lanches, lanches, lanches. Deixa eu ordenar aqui por preço. Vamos ver preço, como que fica aqui. Ó, tem um monte de estabelecimento, até com avaliação boa. 4,6. 6,8 não tá tão legal. 4,7, 5. Pô, com preço barato assim, da hora, tá ligado? Massa isso. Deixa eu for aqui, ordenar por avaliação e a gente vai ver. Que eu acho que vai ranquear primeiro, tipo assim, os que tem 5 estrelas. É isso mesmo, olha lá. Tudo aqui, ó. 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas. Aqui tudo é muito bem ranqueado. Deixa eu ver primeiro qual que eu vou pedir aqui. É doido porque eu não conheço nem muito, tá ligado? E tem muita opção. Nossa, mas tem uns que demoram 100 minutos pra entrar. Tá ligado? Isso aí é sem condições, tá ligado? Eu troquei aqui de novo pra preço e tô jogando tudo lá pra baixo. Eu quero achar um que seja 5 estrelas e que tem um preço puxado também. Você tá querendo gastar dinheiro, Josão? É pelo vídeo. Em casa eu choraria de fazer isso aqui em um estabelecimento nessa cidade. Que isso? Ah, tem até McDonald's aqui, tipo, o próprio... Maneiro. Gente da roça não conhece essas coisas, né? Meu Deus do céu. Perdeu pela vergonha que eu faço vocês assistirem. Ó, deixa eu abrir um qualquer. Eu não vou mostrar qual é o estabelecimento. Porque se, por exemplo, eu compro aqui e aí eu mostro o estabelecimento, eu vou ficar meio sem graça de falar, pô, não gostei, é ruim. E aí fica parecendo que você tá falando mal do trabalho dos outros, tá ligado? Então vamos deixar sem mostrar qual que é. Vamos abrir aqui. É um que tá lá pra baixo, tá ranqueado com 5 estrelas. Pedido mínimo é de 40 reais. Pedido mínimo, oxi. Eu tô me arrependendo, tá ligado? Nossa, eu juro que toda hora aparece até alguém aqui do meu lado. Alguém liga pro tio Spook? Bom, a gente tem aqui os lanchos, ó. 22,90, 23,90, 30,90. Mano, isso aqui tem que ser gostoso. Porque, tipo assim, não é tão caro, mas é caro, tá ligado? Pior que deve ser que é negócio desse da Monique. É isso que me faz raro. Caraca! Nossa, eu vou por aqui, olha só. 38, 45 reais. Pô, tem uns puxado aqui. Double blend de 150 reais. Nossa. Quando você vê que o cara chama o bife de blend, double blend... É que o negócio tá doido. Dois em inglês, o negócio tá doido, tá ligado? É que todo lugar que paga de gourmet, não sei o que, começa a tacar em inglês. Do nada. Pode falar, bife de 300 gramas. Mas não, é double blend. Nossa de rir. 300 gramas no total, o dobro de cheia da cebola carameliza. Não sou chegada a cebola. Você vai tirar fazendo favor. E fatias de bacon. Beleza. Acho que vai ser esse aqui mesmo. A entrega é grátis, mas também, né? O lanche custa 45,9 reais. A entrega tem que ser grátis, tá ligado? Maionese pra acompanhar. Maionese da casa. Maionese de azeitona chilena. Maionese verde. Maionese de carpático. Gente, tem toda a opção que eu... Maionese de bacon. O que é maionese de carpático? O que é carpático? Nossa, maionese de alcaparras e mostardas. Eu sou muito pobre, na moral mesmo. Eu conheço maionese tipo de sachê e maionese caseira que a minha mãe faz. Não sou. Pô, maionese de carpático eu vou comprar só pra conhecer, pra ver se é bom. Porque, pô, é só maionese. Ah, eu vou gastar muito dinheiro nesse vídeo. Clica no like aí, demorou? É... Confirmar e fazer pedido. Agora vamos aqui comprar um de uma avaliação bem baixa, tá ligado? Eu quero um baratinho. Uma avaliação que quase ninguém gostou pra ver se realmente o pessoal tá certo. Não vale. Agora a gente vem e faz isso aqui, ó. A gente joga tudo pra baixo a vida toda. Pronto, pessoal. Achei um aqui. E é um de avaliação. Vou até tirar a frente aqui, ó. Um de avaliação. O pedido mínimo é 20 reais. Mesmo assim ainda é caro, tá ligado? Pô, na moral, hein? 20 conto em um de avaliação tem que ser pelo menos, mais ou menos bom, tá ligado? Burger, queijo, presunto, salário e bem. Pronto. Vê sacola. Firmar e fazer o pedido. Beleza. Foi. Pedido tá feito. Show de bola. Bom, é isso. Agora vamos esperar entregar aqui. E já já eu volto com vocês quando eles entregarem os dois aqui em casa. Aqui em casa, eu não tô em casa. Aqui no apartamento adiantou. Nossa, Deus. Passou uma moto louca aqui agora. Já já eu volto. Bom, pessoal. Eles acabaram de chegar. Vocês viram que chique aqui? Agora eu tenho até uma bancadinha. Eu preciso de um negócio desse lá em casa. Por que eu não tenho mesmo? Ah, é porque eu sou pobre. Cozinha nem cabe isso, tá ligado? Acho que eu vou redar a câmera um pouquinho mais pra cá. Vamos ver se realmente tem tanta diferença assim a ponto de um ser avaliado em cinco estrelas e outro ser avaliado em apenas uma. Vamos lá. Esse aqui, obviamente, é o de cinco estrelas. Você vê que é uma embalagem mó bonitona, que não sei o quê. Mas é aquilo. Eu vou comer embalagem? Não, então eu tô cagando pra ela. Vamos abrir aqui, ó. O que importa é o lanche ser gostoso, tá ligado? A embalagem bonita é legal em Itaupá, mas não mata a fome, não. Vamos abrir aqui. Ó. Essa aqui, nosso Deus, é a caixinha do lanche. Aí aqui ainda vem dois ketchups, da hora. E a tal maionese de carpaccio, sei lá, acho que é isso. É bom. É diferente ela. Eu vou mostrar aqui no detalhe pra vocês, mas antes... Aqui tá o nosso humilde lanchinho. Aqui parece que uma maionese caseira, mas tá meio escura, tá meio estranha. Dá medo de comer isso? Imagina eu passo mal? Tô em viagem, passar mal aqui? Deus me livre. Bom, abrindo aqui. Nossa Deus, tá meio murcho, tá ligado? Mal dá pra ver as coisas, mas tá aqui. Eu espero que a câmera esteja pegando legal, porque tá meio de longe. Tá mais papieta aqui, não aparece legalzinho, legalzinha a bancada, não. Mas aqui eu posso chegar aqui, ó, e mostrar pra vocês. A maionesezinha que vem, pá, a caixinha do lanche e o outro aqui que é meio murcho. Vamos abrir esse e ver. Primeira aparência, depois... Hum, não tá tão ruim, tá ligado? Ó aqui, ó. Lanchezinho normal, tá meio amassadinho aqui, mas tudo bem. Agora vamos ver o outro aqui. Nossa, olha isso. Caraca, vindo papel muito. Cara, se esse negócio não for muito bom, porque ele é muito bonito, tá ligado? Se você tiver gastado a grana toda pra fazer ficar bonito e não bom, eu vou ficar muito bravo. Ó, tirou aqui, bacana. Nossa, ele é grande, hein? Vamos ver. Uh, olha isso aqui, pessoal. Nossa, eu que tô com fome. Bom, então esse aqui é o de cinco estrelas. Maravilhoso. E esse aqui é o nosso de uma só estrela. Mas é aquilo, beleza não põe mesa. Pra quem não sabe, essa frase aí é da filósofa minha mãe. Eu sempre ouvi ela falar isso, não sei de onde que eu tirou. Vamos ver se realmente esse aqui é tão pior assim do que esse. Porque esse aqui tá bonito, mas não quer dizer que tá bom. Vamos lá? Vamos provar, então. Bom, pra gente começar a nossa prova aqui, moleque, eu tô com tanta fome que mesmo se o negócio for ruim, vai ser bom, tá ligado? Vou ajustar a câmera de novo. Toda hora eu tô tendo que ajustar a câmera. Não tá bom ainda, mas enfim, eu tô com fome. Vamos lá. Um, dois, três e... Assim, não é nem de longe o mais gostoso que eu já comi na minha vida, tá ligado? Considerando que eu paguei, sei lá, 20 reais nisso aqui... Nossa, lá na minha cidade com 20 reais eu compro um lanche desse tamanho. Nossa! Mas, pô, é gostosinho, vai. Uma estrela pra você quer maldade. É um negócio mais simples e tal, mas dá pra comer de boa. Mas a fome que é uma beleza. Agora, vamos provar o senhor caro aqui. Vamos lá? Um, dois, três e... Não preciso de mais algumas mordidas pra chegar um veredito. Cara, eu tô real com fome, tá ligado? Moleque, que briga que eu arrumei com bacon aqui. Isso tá doido. Ele tá meio queimado, tá ligado? Pô, foi caro. Fico até meio decepcionado porque o bacon é um dos negócios que eu mais gosto em lanche que os caras queimam um pouco ele. O lanche em si é muito bom, mas o bacon eles dão uma errada. Agora, deixa eu ver essa maionese de sei lá o que que eu já nem lembro o nome aqui. Deixa eu ver se é boa. Nossa, mas a da minha mãe, no caso, é muito melhor. Não, sem condições. Quatro reais jogado fora. O lanche ainda é bom, mas isso aqui não, não vale não. Ah sim, rapaziada, pra gente poder concluir isso aqui, porque nem, né, comer e parar de gravar, tá ligado? Eu acho os dois meio caro. Não sei se é que eu tô acostumado com os preços da minha cidade, onde é tudo mais barato, porque cidade pequena é mais barato, mas pagar 20 reais nesse aqui, eu acho ruim. E pagar 40 e tantos nesse, muito mais ainda. É um lanche gostoso e tal, pá, mas, pô, quase 50 conto. Não dá, tá ligado? Mas enfim, eu acho que isso prova pra gente que a avaliação do iFood não é tudo. É gostoso, mas pra mim não vale o preço. E esse aqui não é tão ruim a ponto de uma só estrela. Agora, esse Guaraná Antártica, esse aqui tá muito bom. Cinco estrelas pra ele. Pessoal, vou ficando por aqui, porque eu quero comer, se é que vocês me dão licença. Já saiu muito vídeo de viagem, então se esse aqui ficar um pouquinho menor, não tem problema não. É nóis, eu sou o Josão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fui. Nossa, eu quero comer.